Glória a Deus, eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz nessa noite de estar na presença do Senhor e pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos adorando o Seu nome. Que toda honra e toda glória sejam tributadas a Ele nessa noite. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, nosso pastor presidente e reverendo Oresvaldo Nunes de Lima. Que Deus continue abençoando. Ao irmão Mesaque, vereador Mesaque e a todos que estão envolvidos nesse projeto. Que o Senhor continue abençoando. E você que está nos vendo aí na sua casa, onde você estiver. Receba a paz que excede todo o entendimento. E o Senhor, Ele tem mais para falar ao teu coração nessa noite. Você pode levantar as suas mãos onde você estiver e dizer a Ele toda glória, a Ele toda honra e a Ele todo louvor. Vamos adorar o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Ele toda glória. Glória a Ele toda glória. Só a Ele. Glória, glória, glória. Glória a Ele toda glória. Ele é digno. Glória, glória, glória Eu sinto a presença dele aqui Aleluia Ele é a esperança do desesperado Fortaleza nos momentos de tripulação Refrigério para a alma triste e angustiada Ao aflito esquecido ele estende a mão Maravilhoso conselheiro, Deus onipotente A resposta para tudo restaurador Desejado das nações, amado Nazareno Adorado, exaltado ele é Senhor Ele é a esperança do desesperado Fortaleza nos momentos de tripulação Refrigério para a alma triste e angustiada Ao aflito esquecido ele estende a mão Maravilhoso conselheiro, Deus onipotente A resposta para tudo restaurador Desejado das nações, amado Nazareno Adorado, exaltado ele é Senhor Ele é Senhor, levante a sua mão de você E glória a Ele toda glória Ele merece glória, glória, glória A Ele toda glória A Ele toda glória Só a Ti, Pai, Tu és digno Glória, glória, glória E eu sinto Ele aqui E você pode sentir Ele onde você estiver aí E a sua ramaxia, Deus é bom Imbatível, imbatível, imutável, Cordeiro de Deus O controle do universo continua nas mãos dele Ninguém pode impedir a sua decisão Sabe tudo e ninguém a Ele é Senhor É de toda criação e Supremo Autor Ele é o dono do milagre, o impossível faz E do seu povo, defensor, princípio da paz E a sua ramaxia, Deus é Emmanuel Ibatível, imutável, Cordeiro de Deus O controle do universo está em suas mãos Ninguém pode impedir a sua decisão Ele sabe tudo e ninguém a Ele é Senhor É de toda criação e Supremo Autor Ele é o dono do milagre, o impossível faz E do seu povo, defensor, é o príncipe da paz Grande é o Shagai Ele é Deus Altíssimo, tremendo Ele é o grande eu sou É a fonte de esperança e de tudo é Senhor Tudo o que promete, sua palavra é verdadeira É rei de toda a terra, o seu trono é o céu Ele está presente aqui, seu poder posso sentir Restaurando corações, vem quebrando os crilões Sinta agora o seu agir Onde você estiver, sinta a presença dEle Ele é o autor da criação É o Elohim Santo Ele é santo Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Adorado, exaltado é Deus Elohim Santo Ele é santo Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Adorado, exaltado é Deus Elohim E glória a Ele, toda glória Somente Ele é digno de glória, de louvor e de adoração E glória, 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 glória A Ele, toda glória A Ele, toda, toda, toda glória Glória, glória, glória Aonde você estiver, levante a sua mão Adore a Ele, continue exaltando a Ele Ele é digno de glória